É isso aí galera, salve salve, seja bem vindo ao Katsuami Games Estamos aqui de volta, novamente com Summoners War A nossa série começando uma conta do zero Galera, nós estamos no décimo episódio, eu estou muito satisfeito Estou muito feliz com essa conta, não vou enganar vocês não Está rendendo muita coisa, está muito divertido Eu estou quase ficando com essa conta também Até o final, eu acho que eu vou ficar com duas contas Três contas, não sei Mas vamos lá, vamos ao que interessa Que é o vídeo, que é as dicas Que é como que a gente vai jogando E esse vídeo aqui vai ser muito importante Sem mais enrolação, vamos lá Galera, como a gente falou no último vídeo sobre Secret Dungeon Fazendo um breve resumo sobre Secret Dungeon E sobre mentor, depois dá uma olhada lá É muito importante que você tenha feito aquele tutorial lá Feito direitinho, adicionado aos seus mentores Para que a gente possa continuar nesse vídeo Que nós vamos falar algumas coisas importantíssimas Então vamos lá Eu queria recomendar aqui de primeiro Se você ainda não fez, você vai vir aqui na loja Relíquias Não compre scroll aqui, tá galera Como a gente tinha falado, aqui é para comprar o Devilmon, ok? Mas existe uma outra situação aqui que é muito importante Uma outra edificação Santuário de energia Galera, essa edificação tem que ser feita urgentemente Porque ela custa de primeiro, se eu não estou enganado, 80 medalhas Eu não lembro porque eu já comprei E ela aumenta em 1 a sua energia total E ela pode ir sendo maximizada Ela está aqui, olha Você pode vir aqui, clicar nela e atualizar Com as medalhas da Arena E a importância da gente estar fazendo Arena, galera Então olha só Não é 80 para comprar Porque 80 já é a segunda Então não lembro quanto custa, tá? Mas dá uma olhada Não é caro A primeira é bem barata E ela vai ajudar muito Porque olha só A gente já está com 50 energias Se eu comprar aqui Vai para 51 E por aí vai Eu não vou comprar aqui agora Porque eu já estou exatamente com o nosso número aqui Para comprar o Devilmon E eu não posso perder o Devilmon Vamos lá comprar ele de uma vez Nosso segundo Devilmon da conta Então compre o Santuário de energia E tudo o que sobrar, galera, do Devilmon nesse início Vai investindo em maximizar o Santuário De energia Porque energia no início é muito importante Para a gente poder começar A daqui a pouco fazer refil Para começar a valer a pena, ok? Nós estamos aqui já no Level 19 Então Santuário de energia É a primeira edificação que nós vamos criar Outra edificação que nós vamos criar E vamos fazer isso aqui agora juntos É essa daqui, galera Hexagrama de fusão Se o teu não estiver aqui do lado Você pode ir na loja Em edifícios E ele vai estar aqui, ó Hexagrama de fusão, galera Você pode comprar Pode não, deve comprar, ok? Beleza Nosso hexagrama está comprado E aqui vai começar Uma dica Eu vou fazer um vídeo mais detalhado Sobre fusão, galera Não precisa se preocupar Mas observe aqui já de cara O seguinte Entre aqui nele Infundir Você não precisa notar os monstros, tá? Basta botar esse Hexagrama E olhar Você vai precisar fazer de cara Esse monstro aqui O Vampiro de Vento Você vai precisar fazer A Sucubus De Fogo A Miquene Ok? E vai precisar de uma Secret Dungeon Que aqui No Global É na segunda-feira E conforme nos explicaram aí Nos comentários No Europeu É oito horas antes Então deve de começar ali Em torno Na tarde do domingo A masmorra de escuridão Do Iete, galera Vou até mostrar Que o meu já está iniciado Eu não consegui fazer todo Quando eu venho aqui, ó Esse Iete aqui, galera Esse aqui, olha Você precisa da masmorra dele São 40 partes Então faça a masmorra dele Que vai ser muito importante Como é que eu faço a fusão? É o seguinte Pra fazer a fusão do Vampiro Eu preciso ter Esse touro aqui De Vento O Lizard Man De Vento A armadura De Fogo E a Pixie De Água O que que eu estou recomendando Que você faça? Entre em cada um desses aqui No Vampiro Na Sucubus Na Andine De Água E olhe todos esses iniciais Galera Guarde Todos eles no baú Não dê eles de Fudge De maneira nenhuma Na verdade O ideal é que não dê De nenhum deles Ok? Mas Deles principalmente Porque Nós vamos precisar Fazer cada um deles Pra poder Fazer o nosso Veromos O Ifrit Dark Galera Então A princípio Não fique muito preocupado Ah eu tenho que fazer O Veromos agora Não Vai guardando Todos os Fusões Aqui Todos os Mobs de fusão Vai guardando Lá no seu Armazém Ok? Faça um armazém Vai guardando Eles E a gente vai Fazendo eles Juntos Galera A gente vai Fazendo eles Juntos Eu vou explicando Com calma A princípio Coloca aqui Anota os Bonequinhos Que você precisa E todos eles Lembrando Que quando você Vai fazer uma Melhoria Basta observar Que o monstro Aqui Ele vai ter Esse símbolo Olha aqui o lobo Ele tem um símbolo Redondinho aqui Embaixo Isso já significa Que esse monstro É fusão Se ele é fusão Guarde um Apenas Tá gente? Não precisa guardar Três iguais Quatro iguais Você precisa de um fusão E guarde ele No seu Armazém Ok? Essa aí é a primeira Não já é a segunda dica Porque a primeira Foi o santuário De energia Vamos lá Que eu quero fazer Esse vídeo Render E render muito Outra coisa Que eu vou sugerir Para vocês É você vai observar Que o mapa Ele vai ficando Um pouco mais difícil Normal Né? Ô Katswami Claro né? Se eu estou avançando Vai ficar mais difícil Então qual é a minha sugestão? Você vai chegar Até vulcão Faemon E vai Fechar até aqui Com amigos Porque dificilmente Nós vamos conseguir Rapidamente fazer Com os nossos Próprios monstros Então você vai fazer Com Ajuda dos amigos Até aqui Daqui pra frente Espera um pouquinho Porque vai começar Vai começar a ficar mais difícil E talvez até alguns amigos Ainda vão ter dificuldade De passar Qual é a recomendação? Por que até aqui? Porque aqui Você ganha Quando fecha Esse vulcão Um scroll De luz E escuridão Esse primeiro aqui Olha Eu não vou evocar ele agora Vou deixar pra sumonada Que acredito que já será No próximo vídeo Porque eu estou com bastante cristais Então você ganha Um pergaminho De luz e escuridão Vale muito a pena Quem sabe não saia até O seu próprio Veromus ali Ou um Beladeon Que você ainda não tenha feito Ou um Darion Ou tantos outros monstros Que podem ser muito úteis Lembrando que o de luz Ou escuridão Não tem aquele problema De ser Ah ele é mais fraco Contra vento É mais fraco Contra fogo Então pode ser Que venha alguma coisa Muito boa Eles só são mais fracos Entre si Então eu recomendo Que você abra Até aqui Vulcão Faemon E aí Volte lá Na floresta Garen E no MTC E faça O nível Hard E faça O nível Hell Com amigos Galera Vai ser muito difícil Fazer sem amigos No início Faça com Amigos Tanto um Quanto O outro Ok Pra que isso No modo Hell Você já vai ter Uma facilidade melhor De que No modo Hell Você vai ter Runas melhores Sendo dropadas Até 5 estrelas Cai No modo Hell Runas Até 5 estrelas E nós vamos começar A fazer Na floresta Garen A fase 2 A fase 4 E a fase 6 Lembrando que as fases Lembrando que as fases São correspondentes As posições Dos nossos Monstros Ok? Nós vamos começar A fase 2 A 4 E a 6 Que vai ser referente a 2 A 4 A 6 Observe que meus monstros Estão com runas 1 1 estrela E 3 estrelas Estão bem fracos Só que eu já fiz Algumas vezes Lá A fase Por exemplo 2 4 E 6 Observe que eu tenho Algumas Runas Nessas Posições Quais runas Eu devo Guardar Vamos lá Aqui com bastante calma Porque runar monstro É bem complicado É uma das coisas Mais difíceis do jogo A minha sugestão No início é Você vai fazer Só essas duas fases E nós vamos runar Os nossos monstros Basicamente De Sets Energy E de Sets Fatal Ok? Energy E Fatal Qual vai ser O nosso critério Eu vou runar Um monstro Aqui Você vai observar Como é que nós vamos fazer Vamos lá Eu vou chegar aqui No meu Beladeon Que eu já consegui O Inugami de luz E as runas Que estão nesses São simplesmente Os sets Que a gente tinha comentado Que faria Então Qual o tipo de runa Que eu vou botar aqui Gente Eu vou botar Taxa crítica Eu vou botar HP percentual HP fixo O famoso HP Flat Quando falar em Flat Galera Flat seriam Deixa eu ver se eu acho Alguma runa flat Aqui Pra poder Dizer pra vocês Eu acho que eu não guardei Nenhuma runa Essencialmente Flat Deixa eu ver se tem Alguma aqui Beleza Isso aqui de baixo Isso é uma runa Flat Flat que a gente chama É quando o número Não é um percentual É um número Fixo Qual a minha recomendação Toda runa Número 2 Número 4 Número 6 Vamos lá Número 2 Posição 2 Pro lado direito Posição 4 Pra baixo Posição 6 Pra esquerda Que for flat Ou seja Sem percentual Como essa daqui Você vai vender A uma exceção Eu vou explicar Vamos vender essa aqui Primeiro Ok Na posição 2 Você vai guardar As 5 estrelas As de 5 estrelas Deixa eu ver se eu tenho Alguma aqui Na posição 2 Que sejam Velocidade Igual essa daqui Velocidade Na posição 2 Você vai guardar Ela sendo flat Porque não existe Velocidade Percentual No jogo Galera Muita atenção Nisso aqui Não vai dizer Que eu falei Pra vender Todas as flats É a posição 2 A posição 4 E a posição 6 Você vai vender Todas as runas Que você tiver Aqui no seu estoque Que sejam flat E vai começar A farmar As runas Que sejam percentual 4 e 5 estrelas De energy E fatal Percentual Ok Vamos lá Vamos runar Aqui o nosso Inugami Observe que eu tenho Uma runinha Mais 3 nele ali E eu quero botar Uma um pouquinho melhor Eu vou botar Essa aqui em cima Se eu for retirar Galera Esse aqui Eu tenho que pagar 5k De mana Pra retirar Eu não vou retirar Porque eu não vou usar Aquela runa Pra mais nada Ok Eu não vou usar Ela pra mais nada Então eu vou marcar E vou destruir A que está embaixo Beleza Posição 4 Vamos ver Qual é a melhor Que eu tenho aqui Defesa Pode ser essa de defesa 4 estrelas Não vai ficar ruim Que runa que eu boto Gente Num monstro Que é suporte Lembre-se Que aqui na informação Vai dizer Que ele é defesa Que ele é Suporte Esses monstros De defesa Suporte Eu boto HP Defesa É importante Você ler Nas habilidades É muito difícil Eu te dizer Assim Coloca em todos Os suportes HP Eu não posso Falar isso Porque vai depender Das habilidades Lê aqui direitinho O que ele precisa Se ele precisa De HP Se ele precisa De... O que ele precisa Você vai colocando Assiste review Dos monstros Coloca lá Review Inugami De luz Você vai achar Várias dicas Na internet Pergunta nos comentários Como é que eu runo Esse monstro A gente vai se ajudando Galera Não se preocupa Mas coloque Elas Percentuais Ok Eu não tenho nenhuma Na posição 5 Depois eu vou farmar Uma pra ali Na posição 6 Eu também Não quero Eu quero HP Eu vou deixar Pra botar depois Beleza E fatal Vamos ver se eu tenho Alguma coisa de fatal Fatal não será Pra ele Com certeza Mas vamos botar No nosso Inugami De fogo Galera Que tá ficando Legalzinho Então ele vai Ficar com fatal Essa aqui já tá Até um pouco Upada E essa também Então Eu acho que eu vou Upar um pouquinho Essa daqui Depois nós vamos Conversar com calma Só sobre runas Não se preocupe O importante é que você Venda as runas Que são Olha 3 estrelas Eu vou vender Eu só quero 4 estrelas Pra cima E nós vamos fazer Sets Essencialmente Fatal E Energy Ok Fica essa dica Com calma Nós vamos chegar Lá Depois disso Você vai aproveitar Aqui Enquanto você Tá fazendo Com os amigos No modo real Vou fazer aqui Uma na posição 6 Que eu preciso Aqui Como é que eu vou Fazer Eu vou pegar Um amigo Que faça Pode ser O meu mesmo Aqui Ele vai fazer De olho Fechado E vou colocar Os monstros Que eu quero E o pano Ok Vamos lá Vamos botar aqui O Spectra A Konami E eu tenho Vários Aqui embaixo Vamos botar A outra Konami Lembrando que A Konami Também é fusão Então é importante Você ter Mais de que uma Uma você vai utilizar No futuro E uma você vai utilizar Na fusão Galera É muito bom Você fazer No modo real Você vai ver Que ganha Muito mais experiência Do que Nos outros Modos Então aproveite Os seus amigos Aproveite Os seus mentores Que vai ser Muito importante Para você Fazer Essas fases No modo real Vamos lá Tá de boa demais Tranquilo Vamos nessa Os monstros Estão trabalhando Com vontade E vai fechar E vai fechar A fase Fechou a fase Beleza Vamos ver O que a gente ganhou Podemos também Ganhar pergaminho Não sei o que vai ser Tomara que seja Uma runa Ok Uma runa De resistência 4 Eu vou vender Não me interessa Mas o importante É que você Vá repetindo Eu não tenho energia Para a gente ir fazendo Ok E vá fazendo Aqui Ganhamos bastante Experiência Também E é isso Que você Vai ir fazendo Então a minha dica É Vai fazendo Aqui Exatamente Essa parte Vai desenvolvendo Seus monstros Vai colocando As runas Neles Energy E fatal Ah O boneco Eu não sei muito bem O que fazer Ele é atacante Ele vai ter que estar Com um set Fatal E o outro set Você pode botar Energy Para ele não ser Muito papel No início E vai jogando Com ele assim Nós vamos usar Assim por bastante Tempo Foque nas runas 4 e 5 estrelas O ideal seria Pelo menos 5 estrelas Mas não é muito fácil O drop Demora um pouquinho Para cair Essas runas Então uma 4 estrelas Já vai ajudar Muita coisa Ok Fica essa dica Aí E a outra dica É que a gente Venha A fazer Melhoria Nos nossos monstros Eu vou dar uma recapitulada Porque já faz um tempo Que eu falei sobre melhoria E vou fazer aqui Para vocês verificarem Como é feita a melhoria Eu vou passar Esse ursinho aqui O nosso Amiguinho aqui Parente do Ramagos Para 3 estrelas Como é que eu faço? Eu pego Um monstro 2 estrelas Level máximo Lembrando galera Uma estrela Vai até 15 Level 15 2 estrelas Até 20 3 estrelas A 25 4 estrelas A 30 5 estrelas 35 E 6 estrelas A 40 Então o nosso Monstrinho aqui Está level 20 Está máximo Está escrito max 20 E eu vou botar 2 monstros 2 estrelas 2 estrelas Para poder Colocar ele 3 estrelas Então vamos lá Evoluir Beleza O nosso monstro Foi Para 3 estrelas Ok? Você vai estar Farmando runas Energy E fatal E desenvolvendo Os seus monstros Galera É muito Bom Pode ver Que eu já Tenho alguns Eu deixei De propósito Para a gente Estar fazendo Junto Eu vou pegar Meu inugami Aqui de luz O beladion E vou colocar Nele Eu não vou Colocar esse aqui Porque ele é fusão Esse lobinho Aqui seria bom Que daria skill up Mas eu não Vou colocar ele Agora Eu vou colocar Esses dois Rei bombom E vou colocar Esse urso Aqui Dentro dele Observe Que ele é 3 estrelas Ele é level 25 Máximo Ele precisa De 3 monstros 3 estrelas Dentro dele Observe Galera Não precisa Colocar 3 monstros 3 estrelas Com level Ele precisa Ter level 1 Se você já tiver Upado ele Vale a pena Você passar Para 4 estrelas E transformar Outro Em 5 estrelas Ok? Então olha só São 3 monstros Você vai ver Que tem aqui Marcadinho Quantos precisa Olha Tem 3 estrelinhas No primeiro No segundo E no terceiro Quadrado Você vai Preencher E vai aqui Embaixo Em evoluir Galera Não é melhoria É evoluir E ele vai Virar Um monstro 4 estrelas Lembrando Que você Só consegue Evoluir Quando o monstro Já está No level Máximo Galera Eu acho Que até aqui Já teve Bastante informação Tem bastante Trabalho Para a gente Estar fazendo Eu tenho Postado o vídeo Praticamente Todos os dias Às vezes Eu não consigo Botar todo dia Porque eu preciso Desenvolver a conta E estou fazendo Junto com vocês Eu não estou Com mais vídeos Gravados Antecipadamente Então estou Tendo que correr Bastante com os vídeos Passando as mesmas Dificuldades Que vocês Estou curtindo Demais Estou fazendo Estes vídeos Com o maior carinho Se você puder Deixe aquele joinha Que vai ajudar Muito o canal Eu quero agradecer Desde já O carinho De todo mundo Que tem deixado O comentário Que tem pedido Poxa Não esquece Daquela dica Galera É muito bom Isso Para mim E vocês não sabem O quanto eu fico feliz Com os comentários E com os likes Com os likes Que vocês deixam Galera Eu agradeço vocês Por tudo Esse décimo episódio Vai ficando por aqui Nós vamos ter O décimo primeiro Muito em breve Eu agradeço demais A força O apoio Tudo isso Que vocês tem feito aí Eu fico por aqui Até a próxima Se não é inscrito Se inscreve aí Valeu Fui galera Tchau